Olá amigos, com muita alegria que mais uma vez estarei através deste meio de comunicação trazendo mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, para os nossos corações. E hoje estaremos meditando aqui no livro de Efésios capítulo 4 de 1 a 3, apenas esses três versículos. Mas antes faça parte aí deste canal, caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade e não esqueça também de deixar aí o seu like. Vamos para a palavra, diz assim, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, ô prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fosseis chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animilidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só até aqui, queridos, isso é uma mensagem que está dentro do contexto deste texto todo, que fala da unidade da fé, quando Paulo, ali preso em Roma, ele escreve essa carta aos irmãos de Éfeso para reforçar o ânimo, para realmente, como se eles estivessem realmente reabilitando os cristãos a permanecerem firmes e constantes no Senhor, e que eles pudessem estar andando sempre com a unidade em espírito, perdoando-vos uns aos outros com longa animilidade e suportando-vos uns aos outros em amor, ou seja, dando suporte um a outro na necessidade em que fosse necessária que estivesse dando esse suporte. A gente percebe que, quando Cristo veio a este mundo, ele veio realmente quebrar essa barreira que existia entre judeus e gentios. Por isso que Paulo fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque judeus e gentios eram dois grupos de pessoas que, um, pertencia realmente à promessa, pertencia realmente ao grupo dos prometidos, daqueles que estavam, que eram chamados por Deus para fazer parte da sua nação. E como eles realmente não aceitaram Cristo, como ele veio, humilde como uma criança, nascendo numa manjedoura, então, como eles não receberam a Cristo, esse privilégio, essa oportunidade foi dada a nós outros, os gentios, e aí realmente se espalhou a salvação por toda a humanidade, judeus, gentios, gregos, enfim. E aqui os irmãos de Éfeso, eles tiveram o privilégio, a oportunidade também de receber a salvação, receber a mensagem de salvação, porque o apóstolo Paulo era um plantador de igrejas. Por onde ele passava, ele pregava do amor de Cristo. E aqui ele fala justamente isso. Que outrora, os Efésios eram pessoas distanciadas de Deus, que tinham as suas doutrinas, tinham as suas adorações aos seus deuses, mas uma vez que conheceu a Cristo, eles passaram então a compreender a fé, a permanecer firme e constante no Senhor. E na verdade, esse é o vínculo da perfeição com Cristo, andar diligentemente com o Senhor, suportando-vos uns aos outros, porque a gente sabe que nesta terra as lutas e as dificuldades virão para todos. E existem alguns cristãos que às vezes são débeis na fé, como diz a palavra, são fracos na fé. É necessário que aqueles que estão mais preparados possam estar fortificando, fortalecendo uns aos outros. Eu não li o versículo 4, mas o versículo 4 ele diz assim, Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados, numa só esperança, da vocação. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, Somente um veio a este mundo para dar vida pelo pecador. E este realmente que deu a vida pelo pecador se chama Cristo. Ele morreu, foi assunto ao céu e enviou o Espírito Santo para que hoje ele esteja realmente conosco. Para que nós não pudéssemos ficar órfãos. Por isso ele mandou um consolador para ensinar também a sua palavra. Para que através do Espírito Santo de Deus, nós possamos falar do amor de Cristo. E o Espírito Santo de Deus vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Continue falando do amor de Deus para outras pessoas. E elas realmente vão sentir o poder de Deus na vida delas. Porque esta oportunidade, este privilégio não era para nós. Mas como chegou até nós, que nós possamos abraçar esta causa e fazer realmente jus este Evangelho de Cristo. Que veio fazer a diferença neste mundo. Pregar um Cristo, um Cristo que é amor, um Cristo que deu a vida pelos pecadores. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe ricamente em nome de Cristo.